Nessa noite nós comemoramos um ano de escritório Albuquerque Malvin Arquitetura e para isso nós viemos para a loja Trendy assinar uma vitrine onde homenageamos a nossa grande dama do Teatro Pernambucano, Geninha da Rosa Borges esse espaço que a gente fez para receber os convidados e poder brindar esse um ano de parceria, de união do nosso trabalho. Nós quisemos acrescentar conteúdo à noite e trouxemos um pouco de arte então tínhamos Geninha como figura central a ser homenageada nós trouxemos atores para fazer uma performance de artes cênicas temos uma exposição fotográfica, uma exposição de esculturas estava dando uma grande homenagem aos artistas, às mulheres de uma vez que estamos no mês de março pintamos a loja no mesmo tom de rosa do Teatro Santa Isabel temos uma exposição com imagens lindas de dentro do teatro, de fora do teatro. Tchau! 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 Tchau!